Secretário de Estado de Desenvolvimento Local, foi possível a diretor no chefe de departamento região especial a Tauro. E a cerimônia tomada de posse nesse secretário de Estado de Desenvolvimento Local, a confiança no BFO, pela desenvolve visão governo da CNN, o de ralo desenvolvimento e a setor importante será, a nessa infraestrutura, saúde e educação, no selo que tem a região especial a Tauro. A confiança no BFO, pela Sira, BLE desenvolve a lei, a administrativa da Tauro, e a setores do Inônia. A Tauro, a gente vai ter a visão do governo do Inês para o futuro, a economia azul, a blu economia. E nós, a setores do Inônia que agora, a gente desenvolve a infraestrutura, saúde e a educação, a gente vai ter fatores importantes, a gente vai ter o cargo de direitos de serviço, a gente vai ter a aposta de serviço, a gente vai ter a objetivo comum, especialmente a autoridade da Tauro. Além de, em posada, Arnaldo Gomes hatete, confiança no BNH, a gente vai ter a responsabilidade, o de serviço, o povo e a Tauro. E aí O CIDADE NO BRASIL no cargo-cefe do Departamento Romulo Tocnaensia, Equipo Cobertura, GMN.